Que a Ticida do Atlético saiba que eu hoje estou um cara tão feliz, tão alegre, porque eu não vou ser mais candidato a deputado federal. Eu quero dizer que isso me dá um alívio muito grande, isso me tranquiliza, isso me dá leveza no coração, porque eu não nasci para ser político, eu nasci para ser presidente do Atlético. Agora nós temos um campeonato brasileiro que nós temos ambição nele e foco, nós temos um dinheiro bloqueado que eu tenho que trabalhar para tirar, nós temos uma Copa do Brasil inteira para ganhar ainda, já ganhamos a Copa do Brasil Sub-17, que ninguém dá valor, mas eu dou muito valor, porque aquilo é o tesouro que nós temos lá dentro do CT, e já ganhamos uma recopa. Nós já resolvemos um mês, já resolvemos mais meio direito de margem, porque você gosta de dois meses de salário atrasado, tem uma coisa, tem clube que paga o salário em dia, fica cinco meses de direito de margem atrasado. Nós não, para nós é tudo a mesma coisa. Então nós estamos acertando, a saúde financeira do futebol brasileiro vai muito mal, então empurrar isso para dentro do Atlético é maldoso, é quase cafajeste, porque isso é um problema inerente do futebol brasileiro. Eu sei de clube em Minas que não está pagando carne, pode estar até pagando salário, mas não paga carne, o fornecedor de carne é o mesmo. Como o jogador de futebol, um telefona para o outro, ele sabe que a situação nossa é muito melhor do que a maioria do futebol brasileiro. O atlete não é cruzeiro, a cidade do atlete não aceita ninguém aproveitar nada do atlete, e eu entendo isso, porque eu também nunca aceitei. Então, eu estou livre dessa merda de política. Opa! Eu achei o tema dela. Então vamos por partes. Ele disse que lá não é cruzeiro. Por quê, Sérgio? Porque o cruzeiro é muito maior do que ele, do que o Atlético. Porque dirigentes do cruzeiro se candidataram, se elegeram, se aproveitaram dessa popularidade, do cruzeiro para se eleger, para entrar na política. É isso que ele quis dizer, não? Léo, se ele quis dizer isso, ele não está de todo errado também, não. Porque muita gente aproveitou do cruzeiro para se eleger. Porque o cruzeiro é grande, é muito grande. E qualquer um que se candidata no cruzeiro vai mesmo ganhar. E como ele ganharia também? Como ele ganharia? Agora, tem muita coisa de Bader Sangu aí. Não é só por isso, não. Não é falar assim, eu tenho amor ao atleta, não vou candidatar. Não, mas eu acho que foi uma atitude digna do Calil. Por quê? A gente já teve experiências antes que, quando o Perrella ganhou para deputado, a administração dele no cruzeiro caiu, porque é impossível, cara, cuidar de lá e aqui. Ele, na época, foi um péssimo parlamentar, foi um dos mais ausentes e também não cuidou do cruzeiro direito. Então, eu acho que é um bom exemplo para o Calil não seguir. Mas ele, ele está saindo em dezembro. O Calil vai sair. Então, aí ele é para ser deputado federal. O candidato deve ser o Daniel Neto como sendo. Mas ele vai continuar. Mas o Calil não vai sair do clube. Ele não vai sair do clube. Eu imagino o seguinte, que o Calil vai ser o vice-presidente de futebol do Atlético. Lógico. Dá a maravilha. Gostou dessa entrevista? Gostou dessa atitude do Calil? Olha, eu, em primeiro lugar, vou fazer o que eu faço por último. Assinar embaixo. Calil, parabéns. Agora, falar do Atlético, para mim, é fácil, né? Fui campeão, artilheiro, esse negócio todo. Conheço o ídolo do Atlético. Para mim, é mamão com açúcar. Agora, falar de situação financeira, falar de política, eu já me perco. Mas eu peço dez segundinhos só para falar. Calil, seja muito feliz. Porque na próxima, você com mais capacidade, com mais tranquilidade, pode ser o que você quiser, até presidente da República. Eu acho que não. A hora dele era essa. Também é. Porque o Atlético ganhou a Libertadores, se ele quisesse se eleger para alguma coisa, mas parece que não é a vontade dele. Ele não quer cargo político também. Mas nós vamos lá de novo a Libertadores? E outra coisa, o Calil, com esse gênio dele, ele não acertou a invasiva, não. Eu quero saber quem quer, que está devendo carne aí. Quem está devendo carne aí? Eu acho que é o Dadá Maravilha. Não, é você. Já me falaram que era você. Tem um açougue lá do seu bairro reclamando do seu. Não, não. Falaram que você. Como é o nome da sua cidade mesmo? É, Piracema. Piracema. Falaram que você está devendo um boi lá. Não, não, não. Mas eu acho que eu estou com o negócio pendurado no açougue de Piracema mesmo. Vou olhar, mas não sou eu que você está falando. Ele falou de clube, né?